Você conhece isso aqui que eu vou te mostrar? Se conhece, fica no vídeo. E se não conhece, vem comigo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo e por todos. E dou boas-vindas a você que está nos assistindo. E vamos conhecer pastagem de Miyagi. Wesley, qual o melhor custo-benefício para encher a barriga do meu gado? Ou seja, para criação, reprodução e engorda de bovinos. Eu vou dizer para ti, e os mais velhos sempre vão dizer isso também, que a pastagem é o melhor custo-benefício. Então, fica no vídeo até o final que eu vou mostrar na prática uma realidade de um cliente, ou seja, de uma propriedade que eu estou atendendo aqui no município de Dois Irmãos do Tocantins. Esses dias eu mostrei um vídeo de uma pastagem manchada que não estava tendo muito sucesso, hein, Dois Irmãos? Para levantar a bola e a moral do nosso Dois Irmãos, que tem terras boas também, que muita gente acha que é tudo igual aquilo que eu mostrei, que não é, eu vou fazer esse vídeo e vou mostrar para vocês. E vamos falar do Pânico Miyagi. Nós estamos aqui em uma formação de 25 dias, aproximadamente. Eu estou atendendo esse cliente aqui, que está usando o Pânico Miyagi, alguns outros lugares estão usando o Black Arão, o Maçai, coisas assim nesse sentido. E vamos falar de tudo um pouco, até mesmo dos custos, quanto custa para formar um hectare dessa pastagem, o que vai depender do bem andar, do manejo, o que vai manter de gado ali em cima. Então, é para lá que nós vamos. A grande realidade hoje, que a pecuária está em um dos momentos mais difíceis dos últimos anos. Ou seja, a rouba do boi em queda, custo de produção altíssimo. E hoje, se a gente for colocar tudo no bico da lapiseira, como dizem os mais velhos, muitas pessoas estão desistindo da atividade de pecuária. Seja ela de cria, recria, e também a engorda, que é uma das mais caras. Eu quero aproveitar esse vídeo para mostrar um pouco sobre o Pânico Miyagi. Muita gente não conhece, está nos assistindo, às vezes vê aí algumas reportagens, algumas pessoas mostrando. Eu quero mostrar na prática aqui. Estou aqui na propriedade de Chão Goiano, do nosso amigo e cliente, Fernando, do supermercado Uzu, ali de Paraíso. E eu vim trazer mais uma semente e fazer uma visita. É de prática, é normal isso aí. E eu saí aqui, num local onde a terra é mais forte. Estou adentrando para uma terra, uma cultura de segundo, uma terra média. E eu quero mostrar esse Miyagi para vocês. Esse capim, eu comecei a vender ele aqui na empresa, nos últimos três anos para cá. Ano passado, fizemos quatro hectares lá na fazenda do meu pai, em Barrolândia. E a gente ficou impressionado com o resultado desse capim. Você vê que aqui está com 25 dízimos, peguei uma manchinha de terra boa. Um detalhe, não foi colocado nada de adubo. Nada, nada. Por isso que está manchado. Lugares estão menores assim, lugares estão maiores assim. Então, se tivesse feito uma adubação top nele, estaria tudo nesse padrão aqui, seus 40 centímetros. Olha a largura da folha dessa planta. Então, o que eu quero mostrar com isso? O capim Miyagi é exigente, em termos de sol. É, já deu para perceber que no lugar da terra mais fraca, o capim fica um pouco menor. No lugar da terra melhor, o capim cresce mais. Ou seja, é um cababon de serviço que come bastante o capim Miyagi. Wesley, e como é que é o manejo desse capim? É capim de manejo, ou seja, é capim de rotacionado. Não é capim todo pânico, entende-se bem, quem planta pânico, que não faz o manejo adequado, você não terá uma formação de pastagem perene por muitos anos. Por quê? O capim pânico, ele tem um círculo de rebrota muito rápido, mas ele exige e necessita de você colocar uma boa latação, tira, volta de novo aquela latação com seus 25 a 30 dias no máximo. Tem gente que volta com 21 dias. Olha, a terra vai mudando, o capim vai diminuindo o tamanho, por isso que é essencial a adubação, por isso que é essencial a adubação de base. nesse caso aqui nós vamos fazer uma adubação de cobertura. Mas olha também, bem pedrigui, só que é um pedrigui de terra preta embaixo, entendeu? Aí está a diferença, a diferença é grande daquele solo que eu mostrei esses dias para trás. Olha, aqui é a mesma terra, a mesma semente, a mesma máquina e por aí vai. pedra mais denso, por isso que é muito bom quem faz formação de pastagem, não adianta colocar a mesma semente que colocou lá embaixo, colocar aqui nessa parte de pedra. Por quê? Agora são 11 horas da manhã, mais ou menos, o sol quente, você coloca a mão aqui muito quente. então, a dificuldade da semente germinar no meio dessa pedra é muito grande, por isso que tem que fazer um prantio, jogar a semente, o ideal é passar e incorporar essa semente com a niveladora nessas partes de cascalho para evitar manchas e aumentar a dosagem, você vê, onde é que dá a terra. Com essa, informa aqui nesses cascalhos, forma tudo, ele vai abrir, tem um stand aí de uns 25, 30 pés, mas ao menos que está pequeno não dá para ver, você pega manchinho de terra macia, volta a topar tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda formação de pastagem tem as suas complexidades, tem o melhor custo-benefício hoje. Se você for tratar de gado com muito suplemento e esquecer que a base, a matéria-prima da alimentação do seu rebanho é o capim, os custos são exorbitantes e a conta não fecha. Então, pecuária em momento de turbulência, de dificuldade, é a hora de rever os cálculos, fazer planejamento, investir no que custa mais barato e resolve a situação, está vendo? a mesma semeadura na terra mais fraca a altura que está, está bem topado, é uma terra mais fraca e as plantas estão menores. Essa parte aqui plantou por último, eu estava olhando e está tudo pegado, mas olha, esse solo aqui é uma terra preta de cascalho, a terra em si tem uma boa festinidade, porém, não chega nos pés daquela lá da beira do corco que eu comecei a filmar. Wesley, e o que fazer num solo desse aqui? É plantar, não tem outro jeito, são áreas manchadas, vai produzir aqui, vai, mas tem que fazer alguma coisa. Nesse caso aqui que foi plantado sem adubo, é entrar, dependendo com a herbicida daqui uns dias para matar o mato que tem e já entrar junto com alguma coisa foliar. Wesley, o que pode ser feito nessa adubação? Muita gente usa arla, arla de combustível de posto para caminhão que é nitrogênio puro, muita gente usa urea líquida, tem muita gente usando super map solúvel, dilui média de 2,5 kg por hectare, rapaz, faz um diferencial muito grande juntamente com o nitrogênio o que que acontece e futuramente ir corrigindo se começou a ficar fraco quando a formação acabar faz um calcário por cima. Wesley, tem semente nesse lugar desse cascahão? Nasceu alguma coisa? Vou te mostrar, o sol está muito quente vai dar para ver, olha os pezinhos aí, isso é meu agora, 1, 2, 3, 4, 5, olha os pezinhos aí, olha, olha, então imagina esse chão descascado aqui qual a temperatura que está aqui, então tem muita gente que joga pouca semente num cascalho desse aqui, além de jogar pouca semente os caras pegam, ainda não tampa a semente, pega um dia de sol num cascalho desse aqui, meu irmão, não sobra nada, olha como é que está pegadinho aí, olha, 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 os pezinhos aí, olha, bastante, aqui vai ficar topado igual ali, então assim, se você olhar onde o trator passou o pneu fica melhor ainda, olha, já que pegou a matéria orgânica, olha, está vendo, como é que está aí, olha, olha, então é isso aí, gente, pastagem, hoje o que que é bom para o Tocantins? O arroz com feijão do Tocantins, hoje na pastagem, é o braquearão marandu, tem muita gente que usa o piatã, que os pânico que a gente conhece aí, o mombassa, essa mombassa dá muita cana, talo demais, sim, se não fazer manejo, esse miarco também dá muita folha, mas dá talo demais também, então, o usuro da talo dá também, então, pastagem de pânico é a que mais produz, mas é a que mais necessita de adubação e de um manejo adequado, o que que é um manejo adequado? Colocar o gado na hora certa e tirar na hora certa, então, Wesley, e quanto custa para fazer, formar um hectare desse pânico aqui hoje, é, mais ou menos e quanto custa para fazer assim, bem feito, então, vamos lá, vai ficar hoje na faixa de 800 reais para você gradear um hectare, dar aí uma mão de grade pesada e também dar aí umas, uma mão de grade pesada, uma grade intermediária e nivelar uns 800 reais por hectare, né, o custo, porque seria uns 4 mil por alqueire, mais uns 1.200 reais, 1.100, 1.200 de semente, seria por alqueire, dividindo isso aí por hectare, média de 220 por hectare, seria média de 1.020 reais a gradeação e a semente, aí vem o calcário, o adubo, ficaria na faixa hoje de um, mais uns oitocentos reais, com mais o, já foi para mil e oitocentos e vinte, mais serviço, enfim, não fica menos de dois mil e duzentos, dois mil e cem, para fazer isso aqui conforme manda o figurino, gradeação, semente, tudo, serviço, de dois mil a dois mil e quinhentos reais, Wesley, fazer meia boca, gradear e jogar a semente, a terra é boa, aí vai ficar mais barato, vai ficar na faixa de uns mil e quinhentos reais, o custo por hectare, Wesley, o que vai manter de gato isso daí? Se você gastar um pouco mais com cercas, e dividir, bem dividido, e fazer um manejo bom, no período da chuva, é média de seis a oito animais por hectare, se for bem dividido, e o seu solo tiver uma resposta muito boa, tudo depende do mundo da agronomia, não adianta, cada caso é um caso, o caso aqui é um, o seu caso é outro, tem gente que planta, ah, mas minha planta ficou manchada, não sei o que, tudo depende, então é isso aí pessoal, um abração a vocês, espero que o que eu falei foi útil de alguma forma, estão aí os meus contatos na tela para vendas diretas de semente para o Tocantins e para outros estados, ah Wesley, você vende ou está vendo, você envia para mim, envio a semente para ti, temos aí vários meios logísticos para te atender em qualquer lugar do Brasil, ah Wesley, eu quero comprar 20 quilos, eu mando até 10 quilos para ti, se for o caso, Wesley, eu quero comprar um caminhão de semente, na hora meu amigo, seu dinheiro é que manda de mim nesse caso aí, tá bom? Então é isso aí pessoal, estamos trabalhando aí, vamos desligar a câmera aqui agora, vamos descarregar uma semente ali, vamos ver se nós achamos uma fazenda na volta aqui para nós captar, para nós achar um trem de oportunidade para quem está nos assistindo também, o foco desse canal, WA Fazendas Agro, é de tudo que está no nosso meio inserido aí do agro, um abração apertado a todos vocês, ficam com Deus e não se esqueça de curtir aí, se inscrever no nosso canal.